Olá, meus queridos! Tudo bem? Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal. E hoje daremos continuidade ao nosso projeto Enem. Projeto o quê? Eu não erro mais, pois Escola Online e vocês é o projeto Enem. E vocês, sucesso no Enem, certo? Hoje falaremos sobre dois fenômenos ondulatórios importantíssimos. Falaremos sobre difração e polarização. Mas antes de que possamos abordar esses fenômenos, convido vocês, vá lá na nossa plataforma www.plataformaescolaonline.com.br e lá encontrarão todo o suporte teórico com os materiais e atividades aqui solucionadas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações para que recebam os vídeos que têm sido postados corriqueiramente. Todos os dias vocês têm vídeos novos aí, abordando os conteúdos que mais são cobrados na prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Pois com Escola Online, Projeto Enem é o projeto Eu Não Erro Mais. E aí, vocês estão prontos para falarmos um pouco aí sobre esses fenômenos ondulatórios? Então vamos lá, né? Primeiro, galera, o que seria a difração? A difração, gente, é a capacidade que uma onda tem de contornar obstáculos, desviar, espalhar-se pelos meios. E a difração ocorre em ondas eletromagnéticas ou mecânicas, transversais ou longitudinais. Vamos aqui a um exemplo. Eu tenho aqui, ó, frentes de onda. Esses traços aqui, essas linhas representam cristas. Essa onda encontra aqui um orifício, um obstáculo. Aí ela vem e passa reto. Tudo bem. Aí eu vou lá e diminuo a distância entre esses dois blocos aqui, ó. Eu diminuo a distância entre esse orifício. Reparem agora que nesse ponto, antes de variar o comprimento aqui, a distância entre orifícios, esse sinal ondulatório não estava chegando. Agora, perceba que essa onda, ela se contorna, ela se toma uma nova forma, contornando o obstáculo, certo? Então, a onda tem esse poder, essa capacidade de contornar os obstáculos, chegando o sinal ondulatório a pontos que antes mais não chegava esse sinal. Um exemplo aí. Você consegue conversar com outra pessoa, mesmo que vocês estejam atrás de paredes, atrás de portas, atrás de muro. Vejam que esses dois garotos aí, ó, eles estão se comunicando. Por mais que eles não se vejam, a onda sonora é capaz de contornar esse obstáculo, chegando até esse garoto. Então, observem que para a difração ser apreciável, o comprimento de onda, que é o comprimento dessa onda, ela vai ter que ter a mesma ordem de grandeza do obstáculo a ser contornado. Certo? Vamos entender isso melhor. Imagine o seguinte, você tem uma estação emissora de sinal, eu tenho uma onda eletromagnética aqui, ó, sendo mandada para o ar. Digamos que seja uma onda de rádio, uma onda de TV aí, aí você encontra uma montanha. Parcela dessa onda, ela passa reta. Ela vai e passa reto. Mas parte dessa onda é capaz de contornar a montanha, mudando a sua direção de propagação, espalhando-se pelo meio e chegando à antena receptora. Então, essa onda eletromagnética, ela sofreu difração. Ela foi capaz de contornar o obstáculo. Eu tenho uma zona de sombra aqui, ó, é uma zona onde a onda não conseguiu chegar. Certo? Mas parcela dela chega a essa estação receptora e o sinal emitido por essa antena transmissora é captado por essa antena receptora. Outro exemplo aí. Digamos que tem um carro na rua aí e você tem aqui, ó, essa abertura aqui, entre essas duas esquinas, certo? Vamos dizer aí, 5 metros. Aí você percebe que antes mesmo que você possa ver o carro, você pode ouvir o som emitido por ele. Seja da buzina, seja do atrito dos pneus com o solo, enfim. Então, repare que essa onda aqui sonora, ela é capaz de contornar esses obstáculos, espalhando-se pelo meio e chegando até os teus ouvidos. Então, galera, como eu disse pra vocês, o comprimento da onda emanada emitida tem que estar na mesma ordem de grandeza do obstáculo a ser percorrido, transposto, desviado. Repare que o comprimento de onda do som vai variar entre 2 milímetros e 20 metros. Então, aí, ó, um comprimento aí entre 2 milímetros e 20 metros é fácil da gente perceber, certo? Como eu disse, a rua aqui, ó, poderia ter 5 metros. Então, se o som, se o comprimento de onda do som está entre 2 milímetros e 20 metros, essa onda vai poder tomar uma outra forma, mudar de forma e contornar os obstáculos. Beleza, professor. Mas, então, quer dizer que a luz sofre ou não difração? Sim, galera, a luz sofre difração. Inclusive, a percepção da difração aí, ó, sofrida pela luz é uma característica da qual nós podemos classificá-la como onda. Só que tem um detalhe. Como eu disse pra vocês, pra se perceber a difração, o comprimento da onda tem que estar na mesma ordem de grandeza do obstáculo a ser transposto. Desculpa. E o comprimento de onda da luz é muito pequeno. É bem ínfim. Vamos dizer que varia aí entre 4 vezes 10 a menos 4 milímetros até 7 vezes 10 a menos 7 milímetros. Vai variando um pouco esses valores, mas vai estar nessa ordem aí. Então, para que a difração seja perceptível em relação à luz, o orifício aí que esse comprimento de onda vai chegar e depois espalhar, ele tem que ser bem pequeno, bem ínfimo. Observe que aqui, ó, nós temos um orifício e os raios de luz aqui emitidos. Repare que ele passa reto, ó. Primeiro, ele não sofre difração. Ele continua o seu movimento sem mudar a sua trajetória. Aí, depois, você vai diminuindo esse orifício. Vai diminuindo até que o comprimento do orifício aqui, ó, o tamanho do orifício, fique bastante pequeno até essa onda começar a tomar uma outra forma, contornando aqui, ó, os obstáculos. Essa onda vai se espalhando, chegando até essa superfície aqui, certo? Então, inicialmente, eu tenho aqui um desenho de um coração e a luz se propaga e passa reto, imprimindo a imagem no coração. Se você for diminuindo esse orifício, ó, até o comprimento de onda aí está na mesma ordem de grandeza deste orifício, a luz vai se espalhar. Se ela se espalhou, contornou obstáculos, sofreu a difração. Então, a luz, sim, pode se difratar. Só que o comprimento de onda aí, né, é muito ínfimo em relação à luz aí, né? Então, o orifício aí, para que essa onda sofra esse espalhamento, onde ela vai passar, tem que ser bem pequeno. E aí, vamos pensar no seguinte, vamos ver algumas aplicações. Quanto maior o comprimento de onda, mais fácil a difração. Tá bom, vamos pensar no seguinte, depende um pouco, né? Mas você percebe aqui, ó, que quanto maior o comprimento de onda, mais fácil encontrar um obstáculo de mesma ordem de grandeza aí, né, que o comprimento da onda. Então, pensamos no seguinte, o som difrata mais facilmente que a luz. nós observamos que o comprimento de onda do som é muito maior que o comprimento de onda da luz, né? Então, isso faz com que o som consiga transpor os obstáculos mais facilmente do que a luz. Tanto é que você consegue conversar com a pessoa aí, ó, atrás de uma porta e não consegue vê-la, né? Pois o comprimento de onda aí do som tá na ordem de grandeza da abertura da porta, lá, certo? Outro detalhe, o som grave difrata mais facilmente do que um som agudo. Galera, altura. Lembra aí da aula de acústica com o grande professor Moraes? Ele explicou pra gente o que é altura, né? É a qualidade fisiológica que nós temos aí de diferenciar um som grave de um som agudo. De um som grave de um som agudo. Sim, gente, o som agudo é um som mais estridente. Mas o que caracteriza um som grave ou um som agudo? É a grandeza física? Frequência. Galera, quanto maior for a frequência da onda sonora aí, mais grave será essa onda. Então, vamos ver a equação fundamental da ondulatória. Eu posso escrever que a velocidade de propagação de uma onda é o produto entre seu comprimento de onda e sua frequência. Nós estamos trabalhando aqui com o comprimento de onda, certo? A velocidade de propagação de uma onda, galera, depende do tipo de onda e das propriedades do meio. Então, eu estou falando do som. Eu não vou mudar a velocidade de propagação. Mas perceba que eu tenho aqui, ó, comprimento de onda é igual a velocidade da onda dividido pela frequência. Então, quanto maior a frequência, mais agudo vai ser o som. Maior a frequência, menor seu comprimento de onda. Então, baseando nisso aqui, ó, quanto maior o comprimento de onda, mais fácil perceber a difração, como o som grave tem menor frequência, ele terá maior comprimento de onda. Logo, mais fácil aí perceber o som grave, né? Mais facilmente observe a difração de um som grave em relação ao som agudo. Beleza? Som grave, menor frequência, maior comprimento de onda. Se tem maior comprimento de onda, vai encontrar aí obstáculos da mesma ordem de grandeza aí, mais facilmente. Um som agudo, gente, um som estridente, é um som que apresenta maior frequência. Apresentando maior frequência, apresentará menor comprimento de onda. Espero que tenha entendido. Vamos lá. Gente, a onda de rádios AM, ela difrata muito mais facilmente do que ondas emitidas por estações FM, rádio AM, de amplitude modulada. Galera, a frequência de emissão aí, ó, de ondas AM, tá na faixa de 500 kHz a 1.600 kHz, aproximadamente. Gente, quilo, mil, né? Dez à terceira. E uma rádio FM emite onda aí, para o meio, na faixa aí, de 88, 90 a 110, 108 megahertz. Gente, mega dez à sexta. Veja que a frequência de emissão de ondas da rádio AM é menor. Quanto menor a frequência, maior o comprimento de onda. Tanto é que você consegue captar rádios AM aí, ó, de longa distância. Já rádios FM aí, dependendo da região que você tiver, regiões montanhosas, você tem dificuldade de captar esse sinal, pois as ondas de rádio FM, elas têm dificuldade de transpor os obstáculos. Já as ondas AM têm grande comprimento de onda, então elas conseguem transpor os obstáculos, como prédios, montanhas aí, mais facilmente. Outro detalhe, o vermelho difrata mais facilmente, né, do que o violeta. Por quê? Porque vejam vocês que o comprimento de onda do vermelho, está aqui em nanômetros, é maior que o comprimento de onda do violeta. Quanto maior o comprimento de onda, galera, ó, mais fácil perceber a difração. Galera, são aplicações e detalhes que vocês necessitam saber. E outra coisa, a difração é um fenômeno tipicamente ondulatório. Vai observar-se a conformação aqui, ó, uma nova forma, o espalhamento da onda, mas a velocidade de propagação não muda quando percebe-se difração. A frequência e período também desse sinal não vão mudar, pois a frequência e o período dependem de quê? Da fonte. Logo, a fonte emitiu sinal, não vamos mudar mais nem frequência e nem o período. E o comprimento de onda se mantém constante. Você percebe só uma nova conformação, né, um espalhamento, uma nova forma. A onda pode tomar uma nova forma, mas o comprimento de onda antes da difração e após a difração se mantém o mesmo. Tranquilo, galera? Vamos falar um pouquinho agora sobre polarização. O que seria isso? Galera, vamos ver aqui uma onda não polarizada. É uma onda que vibra em todas as direções, certo? Então, a onda não polarizada, ela vibra em todas as direções, em várias direções. Aí você faz o seguinte, coloca na frente dessa onda um filtro, um polaroide, um polarizador, uma fenda. Digamos que eu coloque aqui uma fenda na vertical. Eu tenho uma onda que ela está vibrando em todas as direções. Se essa fenda está na vertical, ela só permite que as ondas que cheguem até ela no plano vertical ultrapassem essa fenda. Então, ondas que chegam na horizontal serão barradas. Nós captaríamos, deixaríamos passar somente ondas na direção vertical. E se eu colocar uma fenda agora, um filtro polaroide, na horizontal? Ela só permite que ondas que cheguem na horizontal ultrapassem. Ondas que cheguem na vertical ou qualquer outro plano são barradas. Então, polarizar uma onda significa alinhar, deixar vibrar num único plano. Reparem que aqui eu tenho uma fenda na vertical. Passaram-se ondas na vertical. Aqui ele colocou na frente um polarizador, um analisador na horizontal. Então, aqui, esse sinal que agora vem na vertical, ele vai ser barrado. Então, atrás desse filtro analisador aqui, desse filtro polarizador, não vai chegar esse sinal ondulatório. Certo? Beleza. Aqui eu tenho algo mais simples. Eu tenho uma onda aqui, vibrando em todas as direções, encontro um polarizador que permite que ondas passem, certo? Somente na vertical. Você percebe que as ondas na vertical podem transpor esse polarizador. Aí ele encontra um analisador, que seria um polarizador nesse caso, que permite que somente ondas na horizontal passem. Só que você está chegando aqui somente ondas na vertical, na direção, no sentido aqui, na direção vertical, né? Então, esse observador não vai receber nem esse sinal ondulatório, muito menos esse. Certo? E aí, gente, ó, a polarização só acontece com ondas transversais, certo? Outra coisa, a fenda, ele tem o efeito de deixar passar. Então, o polarizador, se ele estiver na vertical, ele deixa passar ondas que chegam até ele na direção vertical, no plano vertical. Certo? E detalhe, o som não pode sofrer polarização. Por quê? Pois o som é onda longitudinal. Então, se o som chega vibrando em tais direções, você não vai conseguir fazer com que o som vibre em uma única direção. Pois, para acontecer o fenômeno da polarização, tem que se observar a onda sendo transversal, ondas longitudinais, não sofrem polarização. Vamos lá, galera, vamos imaginar algumas aplicações. Ó, esses raios vindos do Sol, essas ondas eletromagnéticas, elas chegam aqui não polarizadas, vibrando em várias direções, em todas as direções. Elas chegam, incidem aqui, por exemplo, numa poça de água ou no asfalto, e ao refletir, o recalque, é o bate e volta, ao refletir, elas serão polarizadas. Então, quando refletida, essa onda aqui, ela vai ter uma direção de vibração. Ela está aqui vibrando na horizontal, percebeu? Chegou um raio incidente em todas as direções, raio refletido em uma única direção. Aí, ela encontra aqui uma lente polaroide, um filtro. Repare que eu tenho linhas aqui, na vertical. Então, essa onda aqui, ela não vai passar por essa lente e chegar ao olho do observador. Então, o observador não vai receber esse sinal. Talvez esse sinal possa ofuscar a visão e, não recebendo esse sinal aqui, ele tem uma anetiteza visual. Como assim? Vamos observar. Repare que eu tenho aqui uma estrada. Você está usando um óculos, por exemplo, mas esse óculos não tem um filtro polaroide. Ele deixa que toda a onda aqui, vindo vibrar em todas as direções, chega até seu olho. É muita energia, galera. É quando você pode observar isso aqui. Sua visão é ofuscada. Chega uma quantidade de onda lá na retina que ofusca a visão. Aí, você vai lá e usa um óculos polaroide que permite somente que a onda que vibra em tal direção chegue até o olho. Como você barra uma quantidade de energia, vai chegar menor a quantidade de energia na sua retina. É verdade. mais energia suficiente para imprimir a visão de forma nítida sobre a sua retina e você ter uma perfeita acomodação visual e uma imagem mais nítida aí. Certo? Então, as lentes polarizadas de óculos escuros podem barrar a passagem dessa luz, diminuindo a sensação de ofuscamento causado pelas superfícies que refletem a luz. Refletem em uma única direção. A onda, ao ser refletida, ela pode ser sim já polarizada. Um outro exemplo são as antenas receptores de sinais. Por exemplo, antenas de TV. No Brasil, nós costumamos colocar essas antenas comum na horizontal, pois a fonte emissora de sinal emite onda polarizada na horizontal, vibrando no plano horizontal. Ao chegar nessa antena, você vai receber essa antena capaz de receber esse sinal na horizontal e transmitir para seu equipamento. Essa transmissão já é um pouco mais complicada, mas eu gostaria que vocês percebessem que no cotidiano, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, nós usamos essas antenas comuns na horizontal, pois as estações emissoras de sinais de TV, por exemplo, vão emitir ondas polarizadas na horizontal. Outro detalhe, cinema 3D. Calma lá, vamos tentar entender isso aí com calma. É o seguinte, nós vamos ter aqui o que chamamos de visão binocular. É como os nossos olhos aí, nosso cérebro também, captam esses sinais. Nós temos aqui duas câmeras emitindo um sinal aqui para a tela, certo? E a tela vai reenviar esse sinal. Galera, é como se fossem nossos dois olhos recebendo o sinal. Perceba que nós temos aqui essas duas câmeras e nossos dois olhos iam receber esse sinal. Só que tem um detalhe, essas câmeras, uma estará posta na vertical e outra vai filmar a imagem na horizontal. Uma filma na vertical e outra na horizontal. E você envia para os dois olhos esses dois sinais. Só que um sobreposto. Aí você vai lá e pega um óculos onde ele deixa passar uma onda que está chegando numa direção e esse outro óculos, ele tem um filtro aqui e ele deixa passar a onda que chega na outra direção. Aí seus olhos recebem sinais nas duas direções. Um vai codificar o sinal seu cérebro, codifica um sinal recebido, por exemplo, na vertical. Um filtro que deixa passar a cor azul e um filtro que deixa passar a cor vermelha. Aí você vai ter a sensação de uma visão tridimensional. Se vocês quiserem brincar com isso, façam o seguinte. Pegue aqui uma caneta, pegue o dedo e vagarosamente tente encostar o dedo sem fechar os olhos, ou um dos olhos nessa ponta da caneta. Beleza! Fácil, né? Agora feche o olho. É como se você estivesse aí, gente, filmando com uma única câmera. Agora leve seu dedo até mais alto e vagarosamente tente encostar na ponta da caneta. Talvez você tenha um pouco de dificuldade, igual eu tive. Por quê? Porque quando você usa um único olho, é como se você estivesse filmando com uma única câmera. Você perde noção de profundidade. Então, quando você tem um cinema 3D aqui, filmado por duas câmeras, como se você estivesse enxergando aqui, essas duas câmeras representam os olhos, inclusive elas são postas, uma na vertical e outra na horizontal, aproximadamente 5 ou 6 centímetros uma da outra, é para que você tenha noção de profundidade. É por isso que no cinema 3D você percebe aquela imagem em noção de profundidade, às vezes saindo da tela. E aí? A ideia é justamente essa. Você tem uma onda vibrando em todas as direções, uma lente deixa passar o sinal em uma direção, por exemplo, vertical, e a outra lente só permite a passagem da onda na horizontal. Nós temos hoje, mais na prática os óculos de cristal líquido. Eles substituíram esses óculos aqui porque eles causavam um certo ofuscamento e até um mal-estar. E os óculos de cristal líquido também, se você ficar sobre essa incidência desses raios por muito tempo, você pode ter dor de cabeça, náusea, vômito, mas percebe isso aqui. Eu tenho uma lente, essa lente de trás, suponhamos que ela deixe passar ondas na vertical. Aí você vai lá e junta, ela deixa passar na vertical. Você pega outra lente que só permite passar na horizontal e junta. O que que acontece? Justamente isso aqui, você não consegue enxergar, repara que aqui atrás, está escuro, a luz não está vindo de lá e chegando aos nossos olhos. Por quê? Uma lente barra na vertical, a outra lente barra na horizontal. Quando a onda chega até essas duas lentes sobrepostas, não deixa passar. Aí você percebe essa escuridão, certo? Então houve aqui uma polarização no sentido e depois, ao colocar o analisador, a onda não conseguiu passar. Beleza, galera? Pois bem, galera, chega a hora aí de falarmos um pouco sobre as atividades aí, certo? Vamos lá, com algumas questões que o Enem já cobrou sobre isso. Vamos começar aí. Ao diminuir o tamanho de um orifício atravessado por um feixe de luz, passa menos luz por intervalo de tempo e próximo da situação de completo fechamento do orifício, observe-se que a luz apresenta o comportamento como ilustrado na figura, né? Sabe-se que o som dentro de suas particularidades também pode sofrer comportamento dessa forma. Gente, o que nós temos aqui? Nós temos esse aqui, os raios de luz sendo enviados, por enquanto eles não estão sofrendo desvio, né? Você vai diminuindo esse orifício de forma tal que esses raios de luz dessa onda ela contorna, ela muda sua forma. Qual o nome desse fenômeno? Difração. Beleza? Então, em qual das situações a seguir está representado o fenômeno descrito no texto? Qual a representação da difração aqui? Gente, vai ser a letra A. observa aí, lembrar que o comprimento de onda da luz é muito pequenininho, por isso que quase no fechamento desses orifícios que percebe-se a difração. Ao se esconder atrás de um muro, o menino ouve a conversa de seus colegas. Gente, o som tem um comprimento de onda, como nós falamos, de entre 2 centímetros e 20 metros aproximadamente, muito maior do que a luz. por isso que é muito mais fácil perceber a difração do som do que da luz, certo? Então, resposta letra A representa aí a difração, né? Mas vamos ler as outras aí para que vocês possam anotar aí e estudar os fenômenos. Letra B, que ele fala, ao gritar diante de um desfiladeiro, uma pessoa ouve a repetição de seu próprio grito. Isso seria o eco. Vai lá na aula de acústica, o professor Moraes deixou lá para vocês. Letra C, ao encostar o ouvido no chão, um homem percebe o som de uma locomotiva antes de ouvi-lo pelo ar. Galera, a velocidade de propagação aí de uma onda depende do tipo de onda e do meio material a qual ela se propaga. Ela está se propagando em meios materiais diferentes, ó, tanto pelo ar quanto pelo sólido, né? O chão aí, sólido. Então, vocês podem ir lá na aula onde o professor Moraes fala sobre a equação fundamental do ondulatório que vocês vão entender isso aqui. A diferença de velocidade se dá pela diferença de meio de propagação. Letra D, ao ouvir uma ambulância se aproximando, uma pessoa percebe o som mais agudo do que quando aquela se afasta. Galera, isso aí seria o quê? Efeito Doppler. também aí o projeto Enem já deixou essa aula sobre efeito Doppler para vocês. Ao emitir uma nota musical muito aguda, uma cantora de ópera faz com que uma taça de cristal se despedace. Esse será o fenômeno da ressonância. Vamos falar sobre ressonância logo logo, tá bom? Beleza! Vamos para a próxima atividade aí, ó. Ao contrário dos rádios comuns, AM e FM, em que uma única antena transmissora é capaz de alcançar toda a cidade, os celulares necessitam de várias antenas para cobrir um vasto território. No caso dos rádios FM, a frequência de transmissão está na faixa do megahertz, ondas de rádio, enquanto os celulares a frequência está na casa do gigahertz, são micro-ondas aí, né, do feixe eletromagnético. Quando comparado aos rádios comuns, o alcance de um celular é muito menor. Considerando-se as informações do texto, o fator que possibilita essa diferença entre propagação das ondas de rádio e as micro-ondas é que as ondas de rádio são. Vamos pensar aí. Primeiro, ó, vamos pensar na equação fundamental da ondulatória. A velocidade de propagação é o produto entre o comprimento da onda e sua frequência. O comprimento de onda é a relação da velocidade de propagação dividido pela frequência. Logo, quanto menor a frequência, maior o comprimento de onda. Vamos lá. Tanto ondas de rádio, AM, FM ou micro-ondas que representam a faixa das ondas de celular são ondas eletromagnéticas e se propagam no ar com velocidade de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Tranquilo. Ele me fala que a frequência das ondas de rádio está na casa do megahertz. Gente, mega, milhão, mega cena, paga na ordem de milhões, 10 à 6 hertz. E gigahertz é a faixa que emana as ondas de celular, as micro-ondas. 10 à 9, esse giga aqui é o mesmo que 10 à 9 hertz. E aí, galera, se a gente quiser saber o comprimento de onda das micro-ondas, você pega velocidade de propagação, 3 vezes 10 à 8 dividido por giga, 10 à 9 hertz. Então, aí, o comprimento de onda das micro-ondas está na casa de 0,3 metros, 30 centímetros. Pequeno, né? E as ondas de rádio? Qual o comprimento de onda das ondas de rádio? Mais uma vez, 3 vezes 10 à 8 metros por segundo. São ondas eletromagnéticas dividido por 10 à 6, megahertz. Então, ondas de rádio aí, o comprimento de onda das ondas de rádio está na casa de 300 metros. Beleza, galera? Então, vamos lá. A frequência das ondas de celular maior que a frequência das ondas de rádio. Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Quanto menor a frequência, maior o comprimento de onda. Então, ondas de rádio têm maior comprimento de onda do que ondas de celular. Está vendo? As ondas de rádio apresentam menor frequência apresentando maior comprimento de onda. E daí? Para que as ondas possam espalhar, contornar os obstáculos, isso depende do seu comprimento de onda, né? O comprimento de onda tem que estar na mesma ordem de grandeza do que os obstáculos. E percebam vocês o que diz a letra B, certo? Capaz de contornar uma diversidade de obstáculos, como árvores, edifícios e pequenas elevações. Por quê? Porque esses obstáculos estão na mesma ordem de grandeza do seu tamanho do que os comprimentos de onda das ondas de rádio. Estão em metros, né? Então, a letra B seria a resposta da questão, certo? Isso justifica as ondas de rádio conseguirem chegar a regiões mais distantes do que as ondas de celular, pois as ondas de celular tendo o comprimento de onda muito pequeno, elas não conseguem contornar. Muitas vezes, elas passam reto, precisando de estações repetidoras, antenas repetidoras para que elas possam chegar a maior distância. Beleza! Uma última questão aí, nas rodovias, é comum motoristas terem a visão ofuscada ao receberem a luz refletida na água empossada no asfalto. Sabe-se que essa luz adquire polarização horizontal. Ele está me garantindo que a luz ao incidir numa poça de água e voltar para o mesmo meio, vai estar polarizada horizontalmente. Para solucionar esse problema, há a possibilidade de o motorista utilizar óculos de lentes constituídas por filtros polarizadores. As linhas das lentes e dos óculos representam o eixo de polarização dessas lentes. Quais são as lentes que solucionam o problema descrito? Beleza! Você tem aqui o Sol, emite ondas vibrando em todas as direções. Encontrou uma poça d'água, é o recalque, reflexão, bate e volta. Ao voltar para o mesmo meio, essa onda foi polarizada horizontalmente. E você não quer que ela chegue até o olho do motorista, porque é justamente esse sinal luminoso que está ofuscando a visão. E aí, você quer barrar uma onda polarizada na horizontal. O que você faz? Coloca o filtro na vertical, o filtro na vertical só permite que ondas polarizadas na vertical passem por ele. Logo, se você colocar um filtro na vertical, como está na letra A, você não permitirá que essa onda que está polarizada na horizontal chegue até o olho do motorista, não assim ofuscando a visão do motorista. Tranquilo, galera? Então, observe que essas ondas quando refletidas, elas tendem a se polarizar, ficar vibrando num único plano de vibração. Tranquilo? Galera, chegamos ao final aí de mais uma aula do nosso projeto Enem. Eu não erro mais. Visite a nossa plataforma, plataformaescolonline.com.br e busque lá os materiais de suporte de todas as disciplinas. Vamos junto, galera! Vamos vencer mais essa. É você na faculdade junto com o Escola Online. Isso aí! Até logo, galera! E aí